Hoje vou receber os dois lindos caminhões que adquiri recentemente. Um McLumbert Truck 1920 e um Diamond T406 Deluxe 1934. Uau, um veículo e tanto! Por causa do tamanho deles, tive que despachar os veículos do meio oeste num reboque aberto, o que significa que o clima pode ter causado alguma avaria durante a viagem. A compressão do motor e a embreagem devem segurá-los. Está fazendo 10 graus agora. Está um pouco frio. Você sempre se preocupa com os carros viajando no frio. Isso afeta a pintura. Ainda bem que tem a quantidade certa de anticongelante nela. Ao meu entender, nenhum veículo tem freio. Então vamos ter que encarar isso. Vamos ver se tiramos os caminhões daí e colocamos os dois para funcionar. Conhece um colecionador de caminhões daqui que vai se apaixonar assim que viram os veículos? Pode ir agora. O caminhão sai do reboque de modo fácil. Mas como ele não liga, temos de rebocar até a oficina. É lá que nos deparamos com os problemas. Pode tirar o reboque. Vamos encostar ele ali. Estou congelando. Aprende aqui. Isso tem anticongelante? Espera aí. Espera, cara. Espera. Uou! Uou! Vocês estão com muita pressa aqui. Ele não sabia que estava engatado. Está muito frio aqui fora. E todos querem entrar. Mas apressar as coisas é um modo de alguém se machucar. Então eu vou fazer isso. Oh! Espera aí, espera aí! O próximo é o Diamond T-34. Vamos chamar mais gente. Quando estiverem empurrando, espero que consigam deixá-lo reto. Nos anos 30, caminhões eram um pouco mais do que cavalos de trabalho utilitários. Mas foi diferente com o Diamond T. Com muitas peças cromadas e em aço inoxidável, o Diamond T tinha um design baseado em automóveis e trens da época. Valeu, rapazes. Vamos colocar o Diamond T diretamente na oficina, porque ele vai para a Amelia Island para ser leiloado. Parece até um Hot Rod. Um caminhão muito legal, não é? E o Mac eu vou deixar no galpão de armazenagem. Vou esperar até a primavera. Pretendo vendê-lo por aqui mesmo. Eu fiquei com o Diamond T aqui na oficina por um tempo. Nós o ajeitamos, o Roger refez o carburador, consertamos os freios. Agora está tudo funcionando direito. Mas acontece que o meu amigo, o Evan Knight, virá aqui hoje. O Evan é meu grande amigo e me ajuda muito a deixar estes excelentes carros funcionando. Deixa eu... Pronto? Pronto. Vai, mais uma vez. Tá bom, já pode desligar. Eu já descobri. Está empirrado aqui em cima. Tá certo. Quando o Evan e eu fomos ligar o veículo, descobrimos que a válvula estava emperrada. Uma das válvulas de escape ficou emperrada por bastante tempo. Prontinho. Isso aí. Limpa isso. Levou quase toda sexta-feira. E preciso te mostrar uma coisa. Isso é incrível. Quem reformou, colocou três válvulas erradas nas válvulas. Elas não deveriam estar achatadas. Então, como resultado, você consegue pegar com o dedo. Quando ela deveria estar muito bem fechada, por ser um idiota benevolente, por perder um dia de pagamento, eu disse, eu volto aqui no sábado. Vocês deveriam ter vindo aqui no sábado. Estávamos com o motor desmontado e rastejávamos por cima dos paralamas. Ele bateu a cabeça e eu bati a minha. Está doendo. Três vezes nós batemos a cabeça. O Roger e eu trabalhamos no carro desesperadamente para consertar a válvula. E agora ele está pronto para ligar. Garanto isto contra pedras de graniz e o que foi. Então vamos ver. Só mais um pequeno aperto e encerramos por hoje com isto.